Fala galera, tudo bem com vocês? Você quer participar do sorteio de uma conga e um par de bacurinhas? Olha, uma conga não é o par. E um par de bacurinhas, uma de seis e uma de oito, é muito fácil. Se inscreve no meu canal no YouTube, comenta nesse vídeo aqui no YouTube Eu quero participar, hashtag Antônio China. Mais uma vez, eu quero participar, hashtag Antônio China. O sorteio será a partir dos comentários. Assim que a gente chegar na marca de 35 mil inscritos, olha que esses instrumentos não são zero, não são novos. São instrumentos do meu uso, muito bem conservado. Comenta aí nesse vídeo, compartilha. Boa sorte!